Jesus nos diz para quando orarmos, colocarmos nossa mente no reino de Deus antes de qualquer outra coisa e tudo mais virá em seu devido tempo. Priorizar. A maioria das pessoas sente, especialmente nos dias de hoje, que suas mentes estão muito confusas. Elas estão confusas sobre quais são suas prioridades. Estão confusas sobre qual a ordem e harmonia de suas vidas e qual é a previsibilidade dessas vidas. Tudo está virado de cabeça para baixo, do avesso. E o ensinamento aqui é restaurar a mente à sua qualidade natural de atenção. Coloque sua mente no reino de Deus antes de tudo. Isso é meditação. Então, após a meditação, as coisas parecerão um pouco mais harmoniosas. Um pouco mais em ordem porque repriorizamos, pelo menos em parte, nossa visão de mundo e sabemos qual é o centro e a principal prioridade da vida. Comunidade mundial para a meditação cristã no Brasil. Ótimo.